e aí rapaziada trazendo aqui mais um vídeo para o canal hoje a gente vai estar jogando esse jogo aqui que parece ser top dos top né dá uma diferenciada que jogar um jogo de terror é isso aí vamos lá e aí o rapaziada parece que tá sem som e aí as portas dá um medo só de abrir elas fechado fechado também e agora a gente sobe ou desce e agora descer né a gente quer escapar da casa então tem que descer e tá trancado e aí tava fácil demais em e dá para correr não dá para correr e o cara parece que tá passando mal o caramba eu acho que eu ouvi passei em rapaziada eu não sei se depois eu ouvi aí e a fecharam a porta aqui nossa mano que é isso apagou a luz ligar a lanterna onde que liga a lanterna opa caramba rapaziada isso aqui tá insano hein e aí agora para onde que eu vou se tá tudo trancado que eu vou se tá tudo trancado cara e se não dá tem quarto não dá aqui e dizer também tá fechado né vou descer direto e agora dá para correr agora dá né se dá para correr dá até medo então tinha essa escada já? não lembro não tinha não hein o bom é que esse jogo não tem música não tem muito barulho senão acho que ia dar mais medo ainda nossa que isso mano meu deus a menina chorando aqui rapaziada a menina tá chorando aqui rapaziada caramba mano que isso coisa branco duro ali ai caramba nossa mano isso aqui é doido demais rapaziada deu um susto do caramba rapaziada não tem noção cara que isso nossa mano a menina tá chorando cara para de chorar a menina rapaziada eu acho que é caramba rapaziada rapaziada isso aqui não tem graça não mano isso aqui é isso aqui não tem graça não ai caramba rapaziada morri rapaziada que isso cara que isso mano que jogo doido cara rapaziada quer supermarket não tem graça não tem graça que essas meninas não tem graça não tem graçalow rat Nej e disse essa graça eu tinha conseguido deixar ele se ela se ela quer ui Vou ter lavador agora né rapaziada Vou ter lavador né Ih rapaz Agora vai dar ruim será Caramba rapaziada o negócio é insano aqui viu Abre ai cara deixa eu sair pô Não da pra se abaixar, não da pra pular Não da pra fazer nada então Então Agora eu to trancado Pra completar Opa Tá uma câmera me chamando É isso ai Caramba rapaziada O susto foi bom hein O que se agora cara Não tô entendendo Não tô entendendo Opa Opa O que é isso Para 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 Ih rapaziada Deu ruim aqui hein Caramba Caramba Não entendi nada agora Mas bora lá de novo Não entro mais no elevador E não vou mais na escada ai agora Caramba E agora mano E agora mano E agora rapaziada Ó Ó rapaziada Aqui não tem Não tem escada Mas quando a luz apagar Vai ter escada cara Nossa Nossa acho que eu vi que não corri ai Rapaziada eu vou deixar aquele boneco duro parado lá E vou Vou sair correndo Descendo geral mesmo Vamos ver o que vai dar né Nossa mano Nossa mano olha aqui Aqui agora ó Acho que é automático aqui liga a lanterna Liga ai cara E essa lanterna é muito roubada rapaziada Tem que chegar perto mano Vou sair descendo geral Tentar não assustar agora né A mulherzinha vai começar a chorar Eu não sei se essa mulher é a personagem que chora Ó começou rapaziada Que desgraça Que coisa roubada Que coisa roubada Que coisa roubada Que coisa roubada Rapaziada é um barulho de passo mano Rapaziada é um barulho de passo mano Não pode ficar parada não rapaziada Ele só vai morrer E eu não quero descer, não posso ficar parado e agora cara? Tô com medo de passar Oh mano, tá vindo alguém cara E a menina tá chorando que tá vindo Ah mano Tem que descer rapaz, tem que descer sem uma p... Ai caramba Olha o bicho que não vindo mano Que isso rapaziada Não, não quero vindo agora Pega todo bicho Vou ouvir mano É rapaziada, eu acho que é isso ai ó Não tem como Não sei se eu tento mais uma vez Que desgraça viu Negócio roubado demais cara Eu acho que vou tentando mais uma vez aqui rapaziada Não sei se o bicho me pegou mas eu acho que não viu Ele tava bem longe Não dá pra ele ter me pegado A porta fechou lá embaixo Agora vou lá no segundo andar e as luzes vão apagar, quer ver? Ó É rapaziada, eu acho que é isso, não tem saída mesmo E se desse pra pular teria como dar um olé nele Mas não tem como Sair descendo rapidão aqui Bora ver se fui eu que vacilei mesmo não consegui fugir dele Caramba Não tem como não se acertar Será que se eu for correndo assim eu morro? Acho que tá chegando hein Ah Jesus graça Corre mulher Tá longe Tá longe hein Ó Não tem como rapaziada Não tem como É só esperar a morte Bom rapaziada Como vocês puderam ver É isso ai o jogo Quem chegou até aqui deixa o like beleza? É isso ai valeu Tchau 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 Tchau